Continuamos aqui com o RIC Notícias Opinião para todo o estado ligado na rede Jovem Pan News em Curitiba, Maringá e também em Londrina. Obrigado pela audiência de vocês e a gente vai agora falar da candidatura barrada pelo TSE, que é do empresário Pablo Marçal, que oficializou agora apoio a Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo ex-candidato à presidência na tarde de ontem. No comunicado publicado em suas redes sociais, Pablo Marçal, que é filiado ao PROS, confirmou seu apoio à reeleição do presidente da República Jair Bolsonaro do PL e também divulgou que decidiu concorrer a deputado federal por São Paulo. O empresário teve sua candidatura ao Palácio do Planalto barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana passada. O relator do registro, o ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado por todos os ministros do tribunal. A candidatura de Marçal estava indefinida desde o início de agosto, quando a executiva nacional do PROS decidiu retirar o nome do empresário da disputa presidencial. Com a decisão, o partido decidiu apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. O PROS viviu uma batalha jurídica pela presidência da legenda desde o início do ano. A disputa ocorreu entre Eurípides Júnior, apoiador de Lula, e Marcos Holanda, que defende a candidatura própria. Entretanto, com a decisão do TSE, Pablo Marçal oficialmente deixou de ser concorrente ao Palácio do Planalto e agora vai tentar uma vaga na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Ou seja, mais uma movimentação nos bastidores, que interfere, claro, na eleição do dia 2 de outubro. Essa é só mais uma, né? Dessa dança das cadeiras eleitoral aí, acho que você sente mais em Brasília essas mudanças quando a gente fala dessas eleições majoritárias, né, Camila? Para a presidência e aqui, claro, no nosso âmbito estadual, quando isso acontece para os governadores. Mas em Brasília os bastidores devem fervilhar, né? Apesar da Câmara, do Senado, estarem um pouco silenciosos nesses últimos dias, mas os bastidores fervilham, né? Exatamente, escola. E esse é um ponto bem interessante porque ainda vem essa dúvida, né, de quem seria o partido ou a coligação que seria apoiada. A gente tem o partido em si, o PROS, apoiando a candidatura de Lula, mais Pablo Marçal, que é esse coach muito famoso nas redes sociais, agora oficialmente apoiando a candidatura de Bolsonaro. E foi justamente essa questão da intriga ou da falta de entendimento interno do partido que levou a essa questão da anuação dessa candidatura do Pablo Marçal, né? É só a segunda candidatura que a gente tem à presidência da República, que é rejeitada então pelos ministros. A gente teve primeiro o Roberto Jefferson, por questão inclusive da lei da ficha limpa, e agora então o Pablo Marçal. Ele dizia ali nas redes sociais que ele teria pelo menos 4 milhões de votos, mas de fato ele não estava pontuando bem nas pesquisas, em muitas delas ele sequer aparecia, não era citado pelos candidatos naquela espontânea em que as pessoas têm que dizer um nome. Então, apesar de haver ali uma ala do partido que apoiava que ele mantivesse essa candidatura única, então a candidatura do PROS, também havia essa dificuldade porque eles sabiam que no final das contas ele não tinha chances de chegar ao segundo turno. Mas havia esse desentendimento porque, para outra ala do partido, o apoio é justamente ao candidato oposto, né? Que faz aí esse duelo com o Bolsonaro, que é justamente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma grande confusão. Confusão.